Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha aqui com o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês a quinta temporada do Duelo dos Inscritos Vamos continuar nossas quartas de finais E esse aqui é o terceiro jogo das quartas de finais Só lembrando aqui do Ultramega Super Inscrito, já vem com o like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário se não é inscrito, se inscreve-se, já é compartilha Que não gostei, bastante like E vamos aqui rapaziada, hoje vamos jogar com o time do inscrito, o Matheus Rodrigues E o nome desse time aqui é Dark Relâmpago E ele veio com o Genda no gol Domo, Rijikata, Kazemaru na defesa No meio de campo ele tem Endo, Kido, Fubuki e Matsuno E no ataque ele tem Yukimura, Iknose e Someoka Então esse aqui é o Dark Relâmpago do inscrito Matheus Rodrigues E vamos jogar contra o time do inscrito Nemez e Veiz O nome desse time aqui é Tekings E ele vem com Rokokonugo, Tsunami, Sakuma e Kazemaru na defesa No meio de campo ele tem Fubuki, Kido, Fudo e Hiroto E no ataque ele tem Someoka, Toramaru e Goenji Então esse aqui é o time do inscrito Nemez e Veiz E o nome desse time aqui é Tekings Boa sorte aos dois times, espero que vocês tenham um jogão Lembrando que esse aqui é o terceiro jogo das quartas de finais, rapaziada Terceiro jogo das quartas de finais Sem mais delongas, já vamos para a partida Se não dê um like, dá aquele like maroto Clica no sininho, se não é inscrito, se inscreve Que já é, compartilha e comente bastante rapaziada Comente bastante Assista o vídeo até o final Que sempre no final do vídeo eu faço uma pergunta secreta pra vocês Então vamos lá Vamos aqui para o terceiro jogo das quartas de finais, rapaziada Começa a partir da bola, tá rolando Vamos que vamos, vamos Fazer a bola rolar aqui, velho Já tá ficando errado Nossa, dei um carrinho duplo ali, velho Boa Fubuki Olé, pega nóis Pega nóis, olé Ah, velho Não tem jogada combinada com ele aqui? Ah, que droga Tem seu rio de cá, tem seu rio de cá Ah, mas o rio de cá tem que tacar a bola, né? Aí, boa Ah, velho Ah, velho O jogo já começou Essa técnica eu acho muito legal dos dois, velho É besta trovão de não me engano o nome dessa técnica, né rapaziada? Deixa aí nos comentários Mano, a bola nem passou A bola nem passou Bom, mano, vai Olé Vamos, Kazemaru Vamos partir pro ataque, Kazemaru Vamos tentar Dark Fenix, velho Eu quero a Dark Fenix Ah, mano, tá de brincadeira, velho Kilo Slider Kilo Slider Tá de brincadeira com my face Boa, tô campoendo Mas tá sem TP, gente Time, tá sem TP Faz a bola rolar, meu time Toca errado isso Mano, de novo? Que existência é essa, velho Ai, deu ruim Caramba, tá tenso aqui, velho Vamos, meu time Ajuda nós, time Vem, vem, agora vai Dark Fenix Boa, time Pega nós, pega nós Lá vem o rococó com mão das almas E é gol Abre o placar Um para Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues Zero para ter kids no Neme de vez As 18 do primeiro tempo do jogo Segue, 1x0 1x0 E lá vem o Hiroto com meteoro cortante Vamos, genga Confio em você, meu parceiro Presa as bestias E é gol Caramba, mano A level 2 do Hiroto fez gol na level 3 do Kinder E aí do chute tava longe Meu Deus do céu, velho O que que é isso tá acontecendo nesse jogo? Empata a partir de deixa adulto igual Um para T-King Um para Dark Relâmpago E a minha vez de um ataque A minha vez de um ataque Triplo Pegasus Boa, vamos de Triplo Pegasus Ah, velho Caramba Primeiro chute, velho Vai defender, certeza Sabia que ele ia defender Que zica, velho Mas beleza, beleza Pega nada O jogo tá bom O jogo tá bom Ai, caramba Ai, ai Vai Fubuki, vai Fubuki Boa, Fubuki Snow Angel Snow Angel Fubuki salvou a gente ali, velho Na moral Polô Depois já entregou Vamos, time Alguém aí pela madrugada aí, mano Vamos tentar o Pigway de Feriais 2 Ai, ai, ai Pega nada Hele Defendeu velho, olha só, olha o papai defendendo do Detra, aí o jogo segue no externo velho. Aí toca essa bola. Vamos time, vamos time, precisa de alguém aí time, vamos. Ah velho, tá de brincadeira. No Angel, velho o jogo segue 1 a 1 mano, 1 a 1, 1 a 1. Preciso de alguém do TP, tá bem do TP, vamos embora. Sabia que ia dar ruim, tocou errado o vacilão. É um vacilão. Mano, tá difícil aqui dos caras carregar esse TP deles aqui. Boa hein, ai 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 ai, chuta ele, carrega esse TP. Ah velho, acabou o primeiro tempo mano. E acaba o primeiro tempo o jogo segue 1 a 1, jogo tem se disputadíssimo aí velho. 1 para deck relâmpago do Matheus Rodrigues, 1 para T-Kings do Nemez e Vs velho. Sem mais relâmpago já vamos para o segundo tempo mano. Deixa aí no comentário o que vocês estão achando da partida mano. Esses semifinais estão bem legais velho, o último jogo também foi muito bom velho. Ai caramba, olá, já tinha apertado o botão, não pega nada, pega nada, olé, olé, olé. Vamo, 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 vamo. compromise. Vamo! Bom, vamo, iFE, א jąz tah. Não end, não end. Vamo go! Vamo time, vamo time, VAM! Ai, ai ai! Vou ter Gênio, chuta Pegasus. e aí e aí e eu te peguei na cara do rococó velho mão das almas mano ele defendeu velho caramba que uma roupa mano rapaz o cara tá bravo em vamos 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 pela lateral aqui como que não quer nada você tá o nosso bacto torneio buracão inverso o bar que tolê a 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 E aí, o Homem. Legend! O Bolendário! Mano, tá longe. Vamos, vamos, Genda. Vamos, Genda. Presas bestiais! E é gol! Não segura novamente! Gente! Dois Parate Kings do Nemez e Vez. Um Paradec Relâmpago do Matheus Rodrigues de virada, velho! Você tá maluco, mano. As coisas aqui estão tensas, mano. Velho, dois chutes que foi no nosso gol, foi gol. Mano! Eu vou arriscar um chute aqui, velho. Eu não tenho jogada combinada de ninguém. Golpe Gigaton! E aí, defendeu, mano. O Rococó tá defendendo quase tudo, velho. Só que o TP dele baixou bastante. Tem que tentar aproveitar isso aqui. Não vai passar primeiro. Super pisada! Super pisada! Tô louco, mano. Velho, tá tensa as coisas aqui, mano. Boa! Ah, eu já tinha apertado o botão. Vamos, meu filho. Carrega esse TP que você não tá fazendo nada até agora, meu filho. Boa! Aí, finalmente, né? Vamos pela lateral. E agora é minha vez. Pega a noite! Mandada congelante! Muito da hora essa técnica, né, velho? Mão das almas! Pega a noite! E... é gol! Empata! Partiu, deixa tudo igual! Dois para Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues. Dois para Dark King do Nemez e Vince. Falso 15 do segundo tempo. Segue empatado, velho. O jogo esgotadíssimo, mano. Boa! Já tem no meio por quê? Porque eu posso, né, velho? E agora eu vou pro ataque. Ô, Lez, driblei todo mundo aqui, mano. Vamos, time! Vamos, time! Vamos, time! Triplo Pegasus! Triplo Pegasus! Boa! Mão Fantasma X! É gol! E a gente já vira o placar! Vira, vira, vira! Três para Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues. Dois para Take King do Nemez e Vince aos dezessete do segundo tempo. Boa! Boa, velho! Tô com virar aqui a bagaça já! Não basta não, filho! Aê! Vamos, Matsuno! A parte para o ataque, velho! A parte para o ataque! Vamos! 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 Aê, time! Ai, ai, ai! Tá de perto, tá de perto! Vamos, vamos, Kazemaru! Vamos tentar nossa Dark Fenix novamente, velho! A Pretty Patient! Arroba! The Dark Fenix! Arroba! Quero! Arroba! 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 Lá, atrasca! Tato! É! Mão das almas! E defendeu Graças a defesa Bem posta ali, velho Coloca, coloca, coloca Nossa, furacão de fogo Antes do meio de campo, velho Estou bom usar Minha level 2 só para usar mesmo Mega barreira luminosa Bom doar Vamos rir de caça Ai, não vai não, não vai não, não vai passar não Ia tentar a nossa B com a trovão, mas não deu Vamos, vamos time, vamos time Vamos tentar os seguintes imperiais 2 novamente Os seguintes imperiais 2 Quotei Penguins Nigo Vamos, Fantasma X Chegou Quatro para o Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues Dois para o T-King do Nemez e Velo Alguente Sete do segundo tempo, o jogo segue 4 a 2, o jogo está muito bom, velho, muito bom Boa Vamos, Endo, vamos, Endo Faz alguma coisa, Endo Copo e Gigaton Gigaton Head Está bem longe o chute, velho Luta, TTP e é GOOOOOOOL Tempo para o Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues Dois para o T-King do Nemez e Vez aos 20 e 8 do segundo tempo Vamos, Endo Dá para alguém no Tp cheio aí, pegar isso aí, só pela madrugada Derroir Extend a Zone Extend a Zone Zone interpida Extendida, né Vamos lá Preza especial E a GOOOOOOOL O DININU e o Placal de Mega Guerreiro não desiste Cinco para Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues Três para o T-King do Nemez e Vez Aos 30 do segundo tempo Está para acabar a partida E está para acabar essa partida E está para acabar essa partida Vamos, vamos, já dribblo aqui Já vamos dar mais um drible Só que não Aqui não, ele falou aqui não Aqui não Aí, aí, corre Mas isso não corre não Não deu E acabou Acabou mais o jogo E acaba esse terceiro jogo da sorte de finais da quinta temporada do Duel is inscrito Parabéns aos dois times, foi um jogão E um parabéns especial para você Nemez e Vez Com seu T-King Que o seu time é muito bom Muito guerreiro Mas felizmente não deu E um parabéns mega super especial Para você Matheus Rodrigues Com seu Dark Relâmpago Que venceu a partida E se classificou para a semifinal Meus parabéns aos dois times Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa partida Bastante like Bastante comentário Se inscreva no canal Clica no sininho Clica no like Eita, até cansei de falar E vamos para a pergunta secreta de hoje E a pergunta secreta de hoje é Quem foi? Em que jogo foi que apareceu a técnica A Terra no anime? A Rainbow contra que time, galera? Contra quem? Que foi usada a primeira vez A Terra no anime do Super 11, galera? A técnica A Terra foi usada contra quem pela primeira vez no anime? Essa é a pergunta secreta Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto Falou É nóis Fui